Nesta quarta, Flávio quer tirar de sua casa os computadores roubados que tenta vender. Dulce Maria fica feliz que Emílio e Juju também estão no almoço da casa de Vitor. Flávio não sabe a origem da mercadoria. Cecília conta para Fabiana que não consegue tirar Gustavo da cabeça. Fabiana diz que talvez a vida esteja mostrando um novo caminho para a noviça. O delegado Peixoto vai até o apartamento de Flávio após receber denúncias sobre o roubo de computadores. Mas ao se deparar com o irmão de Nicole, desiste de averiguar o apartamento. A vaca mimosa se machuca e Zé Felipe fica preocupado e triste. Gustavo presenteia Emílio com um cofrinho novo. Inácio conta que a vaca já está bem. Cecília diz para Fabiana que precisa decidir o rumo de sua vida em relação a sua paixão. No colégio, Zeca joga futebol com o irmão. O garoto cai e se machuca. Cecília conta que decidiu ir embora. Fabiana fica triste que Cecília irá embora e chora. Cecília diz que não irá embora. Zeca diz aquilo apenas por estar confusa. Fabiana fica aliviada e conta que a amiga é como se fosse uma mãe para ela. As duas choram e se abraçam. Zeca precisa usar um colar cervical. Padre Gabriel diz para Gustavo que acredita que a irmã Cecília irá desistir da vida religiosa e que ela seria uma boa mãe para Dulce Maria. Juju conta para Zeca sobre a entrevista com um famoso vlogueiro. Zé Felipe fica preocupado com o irmão. Dulce Maria e Emílio procuram brinquedos no condomínio para doarem. Dulce Maria faz um lanche para o pai com a ajuda de Emílio. Cheio de mostarda e ketchup. Gustavo come o lanche para agradar a filha. Cecília vai com a tia Perucas visitar os imóveis para aluguel. Tia Perucas explica que o padre Gabriel não pode ir até o local. Juju conversa com o youtuber Felipe Castanhares sobre a entrevista com Zeca. A madre superiora pede para Fabiana levá-la até a cidade para visitar uma amiga que está internada. Nicole se apressa para voltar para Dulce Horizonte por achar que Gustavo está perdendo interesse nela.